Veja porque vale a pena acordar cedo para voar. Porque de você, porque de você, eu posso finalmente ser a mim, eu não tento ser alguém de outro. Porque de você, eu posso finalmente ser a mim, eu posso finalmente ser a mim, eu posso finalmente ser a mim. Porque de você, porque de você, eu posso finalmente ser a mim, eu posso finalmente ser a mim, eu posso finalmente ser a mim, eu não tento ser alguém de outro. Porque de você, porque de você, porque de você. Porque de você, eu posso finalmente ser a mim, eu posso finalmente ser a mim. Porque de você, eu posso finalmente ser a mim.